Essas são as três forças, eu tenho quatro forças, normal, contato, tração e peso, e para toda ação existe uma reação, contrário a ela, porém, sentidos opostos, não se anulam, porque atuam em corpos distintos, então presta atenção no exercício aí. Voltando agora em ação e reação, para toda ação existe uma reação contrária ao sentido dela, mas agora está acontecendo aqui, eu estou querendo a tração e a aceleração, porque os blocos estão caindo, porque eu não quero saber a aceleração que os blocos estão caindo, porque de repente eu estou tendo aqui um negócio que está puxando aqui para baixo, e isso aqui está fregando, e isso aqui está descendo, e isso aqui está escorregando, Então, por que está acontecendo isso tudo? Porque você tem que colocar os vetores primeiro no desenho, então olha só, presta atenção, esse bloco vamos chamar aqui de A, e aqui vamos chamar aqui de B, o que está acontecendo? Aqui, tem o peso de A, e a normal de A, só que aqui eu estou tendo peso de B, e aqui eu estou tendo tração, porque se me deu corda, eu tenho tração, então olha, me deu corda, eu tenho tração, se deu corda, eu tenho tração, peso de B, tração, tração, B, A, normal de A, E agora o que eu vou encontrar? O exercício, que é saber que o peso de A e a normal de A vai ser anular, porque vai ser anular, porque eles estão com um plano, e o movimento está vindo para cá, ele está subindo e descendo, então por isso que o normal de A anula, porque um é igual o outro, então o que vai acontecer? Fazer o sistema de bloco, ó, o peso está puxando abaixo, o peso está fazendo esse bloco de C, mas a corda tem uma tração, porque eu estou tendo corda, eu tenho tração, e se eu tenho peso, desce para o chão, então o que vai acontecer? Um outro sistema de forças para você resolver, ó, A e B, ó, A e B, tampa o que o bloco A, quem somente vai encontrar a tração desse corpo que vai chegar, então vai acontecer aqui, ó, eu tampo o bloco A, ó, tampa o bloco A só tem tração, Então tração é igual massa de A vezes aceleração, porque força resultante é massa vezes aceleração, e a única força resultante em A, quando eu começo a tampar, é a tração que vai aparecer em A, então tração é igual massa de A vezes aceleração, e agora eu pego o bloco B para você resolver, o que eu faço? O movimento está aqui para baixo, então o que vai acontecer? Quem puxa para baixo? O peso, quem está contrário ao peso? A tração, então peso menos tração é igual, só que é o peso de B, peso menos tração igual massa de B vezes aceleração, e isso aqui, meu irmão, então olha só, em A só tem tração para ele encontrar, em B, tem B de tração, porque um vai ser menos o outro, porque um está para baixo e um está para cima, Então o sentido só pode, o movimento está descendo, se está descendo, B menos T, e se estiver subindo, B menos B, porque você vai sentir o sentido do movimento, B, certo? Então olha só, puxou para baixo, B, contrário ao B, a tração, B menos tração, e o que eu faço para o irmão? Corta cada um deles, o que é mais e o que é menos, aí vai dar peso de B igual massa de A mais massa de B vezes aceleração, Nossa, pH, mas eu não tenho peso de B, você sabe que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, problema deu, e peso de B é igual a massa de B vezes a gravidade, qual é o peso de B? Peso de B, estou procurando, a massa de B é 6, a gravidade é 10, então o peso de B é 60 N, é o peso que vai receber de resultado para tudo isso que descer, Então o peso de B é 60 N, é igual a massa de A, 4, mais massa de B, 6, a, então vai ficar o que? 10A igual a 60 N, é igual a 60 N, é igual a 60 N, dividido por 10 N, é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, aí eu estou procurando a tração agora, E agora, como é que eu faço para achar essa tração? Ou eu pego a de baixo ou eu pego a de cima? Tração é igual a quem? Massa de A vezes aceleração, tração é igual, quantos vale a massa de A? A massa de A é 4, a aceleração é 6, porque a aceleração de A é a mesma de B, porque estou contando o mesmo sistema, Então tração é igual a quanto? 24 N, então só isso, então um abração, obrigado, curte e compartilhe o meu canal, Estou quase chegando a 100 mil inscritos, gente, fala aí para a sua cidade, para a sua escola, fala aí para curtir os vídeos do BH, E obrigado, porque quanto mais, melhor e a qualidade vai melhorando, um abração para vocês, até mais aí!